Ei, você! É, você mesmo! Vem cá, peraí! Chega aqui, vem cá rapidinho, pra lhe mostrar o negócio. Você vai gostar, tenho certeza. Sério! Olá, aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, tô passando aqui hoje pra eu mostrar pra vocês um pouco da nossa obra que nós vamos estar iniciando do zero, tá? Eu mostrei pra vocês por alto o terreno, aqui onde é que a gente vai executar, só que hoje vou fazer um apanhado geral. Vou mostrar pra vocês o local onde nós estamos, mostrar pra vocês a obra que a gente vai estar executando aqui em um todo. Então, vamos lá pro vídeo? Olha só, vem comigo que eu quero te mostrar um negócio. Olha só, a nossa obra que nós estamos iniciando agora, nas primeiras atividades preliminares, é aqui no Vilagem Dama, em Feira de Santana. O Vilagem Dama é um condomínio de alto padrão, com a média de 600 lotes, muitas casas aqui. Ainda estão iniciando, tem pouquíssimas casas construídas, mas o pessoal tá começando a construir agora. E aqui é uma das primeiras obras também, nós estamos tendo o prazer de estar executando aqui essa atividade, tá? Estamos nas primeiras atividades preliminares. Nessa semana, agora a gente começou fazendo a organização do canteiro, fazendo a limpeza, a limpeza total da área. Começamos fazendo o pedido dos primeiros materiais que a gente vai estar utilizando aqui. Nós já temos aqui, na nossa obra, areia, brita, areia fina, areia grossa. Temos aqui areia lavada, que a gente usa para o concreto. Temos aqui a brita, tá? Já fizemos a limpeza aqui, geral, do terreno. E aqui a gente tem um container, que é onde a gente vai fazer o armazenamento do nosso material, cimento, ferramentas que a gente vai estar utilizando aqui no nosso canteiro. A gente já tem um papo em tudo aqui, que a gente está removendo todo o mato, toda a sujeira aqui, que a gente já gerou aqui no início, na limpeza dessa obra. E a gente já está começando a fazer as primeiras organizações aqui no nosso canteiro. A obra em si, a gente já veio começando a fazer essa atividade preliminar, porque a gente vai fazer ligação de água, energia, tá? A gente vai... Eu estou numa fase de obra agora, que vocês que acompanham aqui, nos acompanham, acompanham o nosso canal, vocês verificaram que a gente está finalizando uma obra de reforma e ampliação. E eu tenho esse compromisso com as pessoas que me contratam, que eu só saio da obra quando a gente finalizar. Então, a gente já está fazendo as primeiras atividades para eliminar nessa obra aqui, que a gente vai estar executando, mas a obra que a gente está fazendo, terminando essa semana toda, dando o pente fino todinho lá, para a gente ver todos os detalhes, para poder entregar lá a obra pronta, para a gente pegar a nossa equipe, deslocar e estar iniciando aqui a todo gás. Então, aqui vocês vão observar que a gente está fazendo as primeiras organizações da obra, onde a gente vai montar o canteiro, mobilizar. E a primeira coisa que a gente vai começar fazendo aqui é o fechamento todo da residência com muro, na altura de 2 metros, que já vai ser, em vez de eu fazer o tapume, a gente vai construir logo o muro, que a gente já fica com o muro definitivo e a obra já fica protegida, guardada de certa forma, né? Para daí a gente está dando início. A gente aqui, vamos ter bastante publicação de vários passo a passo no nosso canal aqui do YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro de algumas fases de execução de obra, eu não vou chegar aqui e prometer para você que eu vou publicar todas as fases de execução de obra, porque nós aqui somos executores. A gente, para gravar um vídeo, leva um tempo. Então, é um pouco difícil, tá? Mas, à medida do possível, que eu puder publicar vídeos e mostrar tutoriais e passo a passo, eu vou estar ensinando para vocês, dividindo aquilo que a gente sabe. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui um apanhado geral do condomínio que a gente conseguiu entrar, tá, pessoal? Estou muito feliz por mais essa conquista, tá? Aqui foi uma recomendação de um engenheiro que eu já trabalhei com ele, é o Renato Murilo, da Protobim Engenharia. E a gente está aqui hoje, nesse condomínio, que você pode observar. É um condomínio de alto padrão, aqui na cidade de Feira de Santana, no bairro Sim. Você observar, tem vários lotes aqui para ser construído, muita área ampla, área verde, muita abertura, uma fresca muito boa, uma ventilação. E observe que você tem várias áreas de lazer, piscina, quadra esportiva. Aqui a gente tem várias coisas nesse condomínio, que vai trazer um conforto muito grande para as pessoas que vão morar aqui, né? Eu me lembro, quando eu cheguei na cidade de Feira de Santana, eu me ofereci para poder rebocar uma casa, que o rapaz estava querendo rebocar, e eu cobrei para ele, para o rapaz que ia rebocar a casa, R$50,00 a diária para poder fazer o reboco, porque eu queria trabalhar de qualquer maneira. Só que eu lá descobri que o preço, às vezes, é irrelevante. As pessoas querem uma referência, ou querem uma qualidade. E eu, desesperado, eu queria trabalhar. E eu cobrei tão barato para o cliente, que ele ficou meio suspeito, assim, dizendo, pô, esse cara deve ser muito ruim. Ele deve ser muito ruim, porque um pedreiro cobrar R$50,00 a diária para poder estar realizando atividade, mas, na verdade, eu só queria um espaço para eu mostrar o meu trabalho. Porque eu sabia que, a partir daquela primeira atividade, iriam surgir inúmeras outras obras para eu poder realizar. Mas, infelizmente, o cliente ficou desconfiado, né? Por um preço tão barato para um profissional, né? Então, eu aprendi logo, de cara, que o preço... Se você cobrar caro demais, você espanta o cliente. Se você cobrar barato demais, como eu cobrei, você espanta o cliente. Mas, aí, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar o que a gente sabe fazer de melhor. E, hoje, nós estamos entrando, hoje, no Vilagem Dama, que é um condomínio de referência aqui em Feira de Santana, um dos melhores condomínios de alto padrão que tem aqui em Feira de Santana. E, nós estamos entrando aqui para poder fazer casas e residência, né? A gente veio da base, veio de baixo. Eu, hoje, sou técnico em edificações, já tenho aí três anos de experiência como técnico, mas eu vim da base. Inicialmente, minha carreira começou como ajudante de pedreiro, depois eu passei para servente prático, depois eu passei para pedreiro, e depois eu passei para encarregado, depois eu fui classificado para mestre de obra. E, um dia, quando a empresa que eu trabalhava, porque eu trabalhei muito tempo viajando, trabalhei muitos anos num trecho, trabalhava em várias cidades no Brasil, a gente viajava muito. E, a empresa que eu trabalhava, um dia, ela deu uma parada nas obras, teve uma crise lá em 2014, teve uma crise um pouco pesada. E, aí, a empresa fechou as portas, infelizmente, teve que demitir os profissionais que estavam lá, né? Eu, nesse período, fui demitido, eu falei e pensei comigo, nossa, o mercado agora está meio apertado, o que eu vou fazer? Estudar. Estudar. Eu sou mestre de obra, então, vou fazer um curso de edificações, porque o meu sonho é fazer engenharia. Mas, engenharia está um pouco distante ainda, então, vou fazer paralelo ao de engenharia e o de edificações, que já é um passo num degrau, para depois eu subir para o outro. E, aí, eu fiz assim, fiz o meu curso de edificações, enquanto o mercado estava em baixa, né? Muito desemprego, enquanto a gente estava passando essa fase um pouco difícil, de várias pessoas desempregadas no Brasil, eu aproveitei para estudar. E, aí, fiz dois anos do meu curso de edificações, depois me formei, e, assim que eu me formei, o mercado começou a dar uma melhorada. E, hoje, está bastante aquecido, e nós estamos preparados para poder enfrentar essas demandas de mercado. Então, é muito importante, para, de repente, você tem muitas pessoas que acompanham a gente, que é profissional, é pedreiro, trabalha no ramo da construção civil, se especialize. Quanto que você puder investir em você mesmo, o melhor investimento que você pode fazer. De repente, você quer fazer um curso técnico, quanto mais você aproveitar as oportunidades, se, às vezes, o mercado não está tão favorável para o profissional, aproveita essas folgazinhas para você se especializar, melhorar, agregar valor ao seu currículo, porque isso aí vai servir de referência para você no futuro. Olha só, hoje, eu tenho o prazer de estar entrando no condomínio de alto padrão para construir uma residência. Eu não tenho essa besteira de alto padrão, médio padrão, construo qualquer casa, qualquer residência. Eu tanto posso construir uma obra aqui dentro do condomínio Vilagem, que é um dos condomínios mais referentes, em Feira de Santana, como posso chegar em uma favela e construir um barraco. Para mim, tanto faz. Qualquer mão de obra, qualquer serviço, a gente executa com o maior carinho. Mas quando a gente chega em um lugar como esse aqui, a gente acaba percebendo que a nossa trajetória, a nossa história, a nossa luta, ela vem trazendo um grande respeito e a gente tem conquistado um espaço como esse daqui, que é possível, não somente para mim, mas outras pessoas aí também que têm vontade de poder evoluir e avançar no mercado da construção civil, vai ter essa chance, tá? Então, olha só, você observou hoje a nossa obra, o que a gente vai realizar aqui, eu estou feliz pra caramba. Eu estou feliz por muitos motivos, né? Primeiro que a gente vem de origem humilde, somos da base, a gente vem lá da essência. E outra porque um dia eu trabalhava como ajudante de pedreiro e eu sempre fui sonhador. Toda vida eu acredito que qualquer pessoa ela pode crescer, pode vencer na vida, pode evoluir. E vencer na vida é muito relativo para cada pessoa. Às vezes o que é vencer na vida, para mim é diferente do que vencer na vida para você, mas cada um vai analisar de acordo com aquilo que é a sua experiência, aquilo que ela acha. Mas um dia eu trabalhando de ajudante de pedreiro, eu sempre fui lento, eu era devagar para poder trabalhar. Eu sempre fui devagar, mas eu sempre era consistente. Eu trabalhava devagar, mas não trabalhava fazendo pausa, eu sempre trabalhava consistente. E aí os colegas de trabalho, que trabalhavam comigo, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi a S. Batista, lá em Alagoinhas, os colegas falavam o seguinte, rapaz, esse caba ele é lento que sofera, vamos colocar um apelido nele. Aí me colocou o apelido de marcha lenta. Imagina como é que o caba não era rápido, deixa eu imitar vocês aqui. Quando eu vou andar daqui para ali, tá gente, fazer a performance. Quando eu andava com o meu carrinho de mão para pegar o material, eu pegava o carrinho e ia aqui, na minha velocidade. Ia lá, pegava as coisas que eu tinha de pegar. E até hoje eu não sou rápido, eu sou lento, tá? Mas cada um tem uma maneira de ser. Às vezes porque uma pessoa é acelerada a mil por hora, não vai querer que todo mundo seja no mesmo ritmo, né? E eu falava para os colegas que eu iria trabalhar na caneta. Eu falava, não, o meu trabalho não é esse aqui, trabalho pesado. Eu vou trabalhar na caneta. E é incrível, né? Você está em uma roda de várias pessoas trabalhando como ajudante e você de repente do nada disser que vai trabalhar na caneta, né? É meio que uma brincadeira, né? O povo dá risada. E assim os cavãs faziam, se acabavam e dá risada e ainda brincavam. Diziam, olha só, aqui a sua caneta, me dava a inchada e depois mostrava a massa. E ali é o seu papel, vai fazer a massa. E eu continuei no meu ritmo. E fui ali, foi apenas o começo da minha trajetória. E hoje a gente está melhor do que a gente estava ontem, mas graças a muito esforço, a muito empenho, a muita dedicação. E outra coisa é acreditar. Outra coisa é acreditar no sonho, no que a gente pode... Nós somos capazes de realizar qualquer coisa. Basta acreditar. Se você acreditar em você mesmo, ninguém vai impedir você de chegar onde você quer chegar, alcançar novas conquistas, novos horizontes, assim como a gente estamos aqui hoje. Eu trabalhava de ajudante há mais ou menos uns 18 anos atrás, onde eu estou contando essa história para vocês. E hoje eu estou entrando aqui como um construtor para construir uma casa de alto padrão. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Tá bom? Queria dividir com vocês essa minha alegria e também servir de motivação para várias pessoas que têm vontade de alavancar a sua carreira, alavancar a sua profissão, conquistar novos horizontes. Você é capaz. Eu consegui passar do ponto A para o ponto B através de muito empenho, muito esforço, muita dedicação. E outra coisa que vai definir muito você é a quantidade que você consegue se desapegar do seu contexto real hoje. Você imagina assim, como eu estou... Vou dar um conselho para vocês hoje, tá? Você pode imaginar assim, você quer, principalmente para você que é profissional, precisa de qualquer área, independente de se é da construção civil ou de qualquer área, tá? A gente tem mais pessoas da construção civil aqui. Para e pensa. E pensa o seguinte assim, ó. Como é que eu estou hoje e como eu quero estar daqui a cinco anos? Avalia. Tá legal para você? Do jeito que você está? Então tá beleza. Se você acha que não está muito legal, faça uma perspectiva de como é que você quer estar daqui a cinco anos e avalie o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa investir, o que é que você precisa se educar para poder sair do ponto A para o ponto B onde você quer estar. Porque eu fiz essa panorâmica na minha realidade de vida e imaginei, eu estou aqui hoje e eu quero estar ali. E hoje eu estou no próximo ponto. Eu já cheguei, eu cheguei em uma das fases onde eu quero estar. Eu quero poder alcançar muito mais, né? Nós como seres humanos temos vontade de alavancar e crescer muito mais. Eu quero ser engenheiro, eu quero fazer a minha faculdade, eu quero... é um sonho que eu tenho. Então, em breve eu vou estar chegando para vocês aqui e dizer, não, pessoal, comecei o meu curso de engenharia e depois vou estar finalizando o curso dizendo, não, pessoal, me formei como engenheiro, tá? É um sonho. E eu tenho certeza que se você também avaliar o ponto que você está e onde você quer chegar e lá você se mover, né? Se você se movimentar, você vai conseguir transpor a barreira do, digamos, do cotidiano. porque em si o cotidiano já prende a gente numa rotina, não é barreira do cotidiano, é barreira da rotina, né? A nossa rotina prende a gente, sufoca a gente e faz com que a gente não enxergue o potencial que nós temos de alavancar novos patamares e todo mundo é capaz de alçar novos voos, novos patamares e passar de um degrau para o outro, mas primeiro é preciso se movimentar, se mexer. Eu confesso a vocês que se mexer não é fácil. Se movimentar não é uma coisa fácil porque quando a gente está em um ponto nós estamos em uma zona de conforto e quando a gente vai se movimentar a gente vai se deparar com coisas que a gente antes não conhecia que não é nossa área de totalmente domínio aí a gente vai ter que aprender se readequar para poder crescer e aparecer naquela área evoluir, tá? Então se você vai aceitar esse desafio de poder sair do ponto A para o ponto B pode ter certeza que você vai encontrar inúmeras barreiras e inúmeras dificuldades assim como eu também enfrentei e enfrento até hoje porque é assim a vida quanto mais ela te dá mais ela te cobra se eu estou recebendo hoje essa responsabilidade de fazer essa obra de alto padrão aqui a cobrança também vai ser dobrada em cima de mim entendeu? Mas se quanto mais a gente recebe mais a gente é cobrado tá? Então mas com essa cobrança que eu vou ter eu vou ser capaz de evoluir um pouco mais e outra coisa que eu digo é o seguinte se de repente você está passando por uma fase que é uma fase difícil dolorida tá sofrendo tá enfrentando dificuldade aproveite porque é nesses momentos de sofrimento e dificuldade que nós estamos capazes de se adequar e evoluir e crescer a dificuldade ela é como se fosse um empurrão pra tirar a gente na nossa zona de conforto e fazer com que a gente alce novos voos que a gente passe para novos patamares porque cada vez que a gente enfrenta uma luta enfrenta uma dificuldade a gente sai dela mais forte e chega ali na frente e a gente acaba percebendo que aquela dificuldade só ajudou a gente então a dificuldade de você enfrentar use ela como escada pra poder levar você a um ponto mais alto tá bom pessoal? Falei demais me dividi dividi um bocado com vocês aqui mas é isso aí a minha essência é essa eu vou mostrar pra vocês a minha realidade de vida pra vocês o que a gente faz aqui hoje nós estamos finalizando a obra eu vou mostrar pra vocês depois os últimos detalhes de uma obra vou mostrar pra vocês o começo dessa daqui atividade preliminares vai ter muita dica passo a passo tutoriais pra vocês aqui nessa obra é uma obra muito bacana e principalmente pra aquelas pessoas que querem aprender que querem evoluir na sua carreira como profissional fique com a gente assista os vídeos vai ter muitos vídeos vídeo aula aqui esse ano eu determinei que eu vou fazer muitas vídeo aula pra vocês eu vou dividir o nosso conteúdo aqui no nosso canal eu vou fazer algumas vídeo dicas que é pra uma dica rápida de repente pra aquela pessoa que quer ficar antenado envolvido na construção civil mas não tem tanto tempo e eu vou fazer aqui algumas vídeo aula que são vídeos um pouco mais longo focado em passo a passo e em cada vídeo a gente ensinar um processo construtivo para que você que quer aprender a trabalhar com construção civil consiga aí aprender vários passos construtivos junto com a gente aí tá fala pra nós você gostou dessa novidade dessa obra que nós estamos realizando aqui num condomínio Feira de Santana se você gostou desde já eu peço pra você deixar o seu joinha porque o seu joinha ele é o grande patrocinador do nosso projeto cada vez que você deixa o joinha o YouTube entende que é um conteúdo relevante e acaba recomendando o nosso vídeo pra milhares de outras pessoas e sendo assim a gente tem a chance de levar a nossa mensagem pras pessoas no Brasil e no mundo pra poder a gente estar impactando as pessoas com a nossa história impactando as pessoas com a nossa atividade de obra com o que a gente realiza aqui tá bom pessoal então é isso aí se você chegou aqui no nosso canal e ainda não é inscrito eu peço pra você se inscreva curta compartilhe com as pessoas se você achar interessante o nosso conteúdo tá bom pessoal então é isso aí vou ficando por aqui um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo fui fui e aí e aí e aí e aí e aí